Música Na noite da última quinta-feira, dia 13 de dezembro de 2018, aconteceu importante solenidade na Câmara Municipal de Atibaia. Sob indicação do vereador Fabiano de Lima, foi entregue ao Esporte Clube Atibaia no ato representado pelo seu presidente Alexandre Barbosa, moção de congratulações pelo vitorioso ano de 2018. A moção é um medo do vereador da Câmara Municipal, reconhecer a importância de uma entidade, de uma pessoa que fez um bem para a nossa cidade. O Esporte Clube Atibaia eu tenho certeza que fez esse benefício, levou o nome da Atibaia ao estado inteiro, conquistou um acesso muito importante, a gente deu a moção na época e está entregando hoje, foi aprovado aqui na Câmara Municipal. E é o reconhecimento da Câmara Municipal por esse trabalho do clube. E mostra que sou um grande administrador, que conhece o futebol, que faz bons investimentos. Hoje a gente está tendo o Richard no Corinthians, o Iago no Curitiba, o Robinho que estava no Firminense. Colocando craques no alto nível em times grandes do nosso país e que viram um espelho para nossas crianças, para nossos jovens e ele mantém o sub-11, o 13, o 15, o 17 e o 20. Acho que o mais importante é o investimento na base. Então isso é um reconhecimento da Câmara Municipal, que parabeniza todo esse trabalho do Esporte Clube Atibaia, junto com a nossa torcida com o Guerreiro do Falcão. Foi um 2018 muito bom para o Atibaia, além do acesso, quase conseguimos, perdemos na semifinal, mas conseguimos uma vaga na Copa do Brasil ou na Série D do Brasileiro. Então foi um ano muito bom. Então a gente deseja que em 2019 o Falcão possa voar mais alto, que consiga um acesso para a 1, para a primeira divisão do Paulistão, que eu acho que é um grande sonho nosso, é estar lá enfrentando Corinthians, São Paulo, Palmeiras, o Santos. E eu tenho certeza que o Atibaia vai trabalhar bastante para conseguir esse acesso. A gente deseja que seja um ano maravilhoso, melhor que 2018. Então boas festas para todo mundo da Atibaia, nosso torcedor, toda a equipe, comissão técnica, e um ótimo Natal para todos aí. Muito obrigado. Em seu discurso, o presidente do Falcão, Alexandre Barbosa, mostrou ser muito emocionado e agradeceu a todos que estiveram ao lado do Falcão. Muito feliz, né? Muito feliz porque realmente todos sabem como é difícil se fazer futebol no Brasil, se fazer esporte de alto rendimento. e a homenagem que o vereador, nosso amigo vereador Fabiano e o secretário de esportes de Otávio proporcionou para a gente foi muito bom, emocionante. Agradecer a todos os responsáveis, todos os jogadores, comissão técnica, torcida, todos que participaram dessa campanha maravilhosa que fizemos esse ano. Desejar boas festas a todos, né? Que realmente 2019 seja melhor, não só no aspecto futebol, mas como na vida pessoal de cada um. Que tudo possa se realizar e ter realmente esse final de ano maravilhoso para continuar o que foi esse ano para a gente, para todos, e que ano que vem com certeza será melhor ainda para todo mundo aí. Quem não poderia faltar a este grande evento foi o torcedor apaixonado do Falcão. Vagnão, presidente da Guerreiros do Falcão, agradeceu ao vereador Fabiano de Lima pela emoção e homenagem ao clube e ao presidente do Atibaia, Alexandre Barbosa, por estar mesmo com todas as dificuldades de jogar sempre fora da cidade, atuando sempre em alto nível e dando muita alegria aos torcedores do Falcão. Então, o esporte com o Atibaia, o Alexandre, que se não fosse o Alexandre, acho que a gente nem teria mais futebol na cidade, né? Está insistindo, mesmo sem estádio, está lutando para levar o nome do clube. A gente como torcedor, eu, como você falou, representante da torcida, só tenho que agradecer, né? Primeiramente a Deus por ter a oportunidade de a gente acompanhar o Atibaia. Hoje, como torcedor, mesmo como clube, acompanha o Atibaia como time do coração mesmo. A gente torce para o Atibaia do Campeonato Paulista, a base, a gente torce por tudo, para o Atibaia ir bem, mas a gente agradece, né, pela homenagem dessa, muito importante. A gente reconhece que o clube merece, fez um bom papel. A gente foi campeão, a gente chegou em terceiro lugar na Copa Paulista. Foi um ano bem cheio, a gente acompanhou o time o ano todo, mesmo na dificuldade de acompanhar fora da cidade, mas a gente vê que em 2019, talvez, a gente tem quase certeza que vai ser melhor, né, para jogar um campeonato mais importante da vida do Atibaia, que é uma série A2, tudo novo para todo mundo. A gente espera que a torcedora do Atibaia acompanhe o clube, abrace o clube mesmo, mesmo nessa distância, tente acompanhar, porque vai ser um ano muito bom. A gente está vendo que o clube está reforçando mais o elenco, a estrutura do clube também está aumentando e a gente espera pelo arcedor do bolo, que é classificar entre os quatro, né, entre os oito da série A2 e, quem sabe, até o final do campeonato saia o estádio, né. A gente conseguir ou a reforma, ou essa liberação da nova arena, para a gente comemorar mesmo como se fosse um título, que a gente vê que hoje o sofrimento maior da torcida do Atibaia é o estádio, que a gente vê que muita gente não acompanha o clube pelo estádio. A gente vê que se a gente tivesse estádio hoje, a gente levaria 2.000, 1.500 pessoas por jogo tranquilamente.